Seguinte, rapaziada, hoje eu vou estar enfrentando o Cia Beast do Raze Piece, mano, um novo jogo aí de One Piece que saiu no Roblox. Então, sei lá, caso você não saiba, né, como faz aí pra enfrentar, é só você assistir e eu também vou estar tentando pegar todos os itens que ele dropa. Então, caso você goste aí do vídeo, deixa aquele likezão e vambora. E aí, beleza, cara, já estamos aqui no jogo e, cara, eu vou falar pra vocês que eu tô level aqui, ó, 1500, porque eu já tinha jogado aqui esse game antes e quando chegou a notícia, né, que ele iria ter aquela remasterização, né, mano, adicionar coisas, tirar coisas e, cara, eu achei que iria resetar tudo, porém, eu continuei aqui no mesmo level, tá ligado? E, mano, eu vou falar aqui pra vocês que essa sword aqui, ó, quase ninguém tem, tá? Falar aqui pra vocês, só quem jogou no Natal vai ter, velhos, mas vamos logo aqui, né, pro que interessa aí, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, né, cara? Como enfrentar aí o Sia, sei lá, se eu vou conseguir pegar algum item. O primeiro de tudo, a gente precisa encontrar o Wizard, mano, que, bom, quando ele spawnar, ele vai aparecer essa mensagem bem aí na tela, né, que eu tô mostrando aí pra vocês, cara. Então, depois que aparecer isso, é só vocês virem aqui, ó, no café, né, mano? Acho que eu posso chamar isso daqui de café, né, velho? Essa NPC aqui lá do início do anime, né, mas depois é só vocês virem aqui, ó, em comprar e pronto. Tá aqui, ó, vai custar milzinhos só de belly, vocês pegam e compram, cara, que, sério, isso daqui vai ser muito importante. E cuidado, tá, pra vocês não clicar sem querer e acabar comendo aí, velhos. Então, depois disso, é só a gente vir pra cá, ó, pra essa torrezinha. E, cara, depois quando a gente chegar aqui, mano, na torre, é só vocês verem aqui que tá no centro, que é bem essa aqui, tá, velhos, ó? Inclusive, deixa eu ver aqui se ele tá aqui, ó, acho que não, nossa, ele tá aqui, ó. Ok, é bem esse doidão aqui, ó, o Mythical Wizard, mano. Depois, quando, se ele tiver aí, né, no servidor de vocês, é só vocês colocar aqui, ó, mano, apertar aí a tecla, né, que tá aqui, a Coca-Cola, ó, esse negócio aqui. E falar com ele, apertar aqui o E, tá ligado? Que, bom, ele vai spawnar o Cia pra gente aí, de graça, tá ligado? Praticamente. E pronto, ó, aqui, ó, o Cia aqui já spawnou. Cara, se eu tivesse que dar uma dica pra vocês aqui, né, pra enfrentar o Cia, eu diria que é bom vocês usar uma fruta, porque, olha aqui, cara, eu nem cheguei perto, olha a minha vida, como é que já tá? Então, cara, tenta usar uma fruta aí que tenha um ataque bem de longe, ó, tipo aqui, sei lá, uma magma, mano, mas se bem que a magma é difícil pra caramba, né, de conseguir. Mas, sei lá, tenta arrumar alguma coisa que ataque de muito longe, cara, porque ele vive spawn, mano, skill, tá ligado? Se é bicho aqui desse jogo, mano, então, sei lá, eu acho que talvez você tenha uma fruta assim que ataca de longe, até que de sword também dá, né, cara? Mas eu tô falando isso aqui contando que tu vai tá sozinho, né, cara, que tu joga, sei lá, igual a eu, mano, então, eu acho que uma fruta que ataca de longe é bom, mas se tu tiver em dupla, Que que é isso aqui, mano? Do nada apareceu, do nada apareceu um negócio ali, tá ligado? Do nada, velho, mas, ó, ele já tá quase indo, ó, toma, sério, mano, acho que a melhor coisa que eu fiz aqui nesse game Foi conseguir dropar a magma, tá ligado? Que eu já tinha, né, pra falar a verdade, mano. Ó, eu cheguei ali, ó, um pouquinho, só aperta ali a minha vida, como é que desceu, tá ligado? Não consegui nem... Ah, morri, mano, é, isso é pra vocês verem, cara, eu de longe, eu já tô tomando dano pra caramba, então, imagina só se eu tivesse coladinho nele, tá ligado? Ah, ele, sério, velho, acho que a magma foi a melhor fruta que eu peguei, tá? Falar aqui pra vocês, mano, porque ela é boa pra tudo, praticamente, principalmente aqui pro Cia, né, Que é só eu ficar bem longe, ele nem consegue me acertar, mano, mas, ó, 4% ali, eu acho que ela vai agora, hein, acho que o Cia vai agora, mano, usar aqui o V, toma, e aí morreu. Nossa, ganhei um item, Cia Bish Hammer, meu Deus, calma, deixa eu reiniciar aqui, velho, beleza, deixa eu abrir aqui o inventário, mano, pra gente ver aí, ah, inclusive eu tenho aqui duas frutinhas, tá aí, nossa, mano, eu dropei o martelo do Cia, mano, caraca, olha só isso aqui, nossa, muito brabo, tá? Muito maneiro, toma, caraca, nossa, isso daqui é bom, isso daqui é bom, gostei, deixa eu ver aqui se tem alguma animação aqui no clique, tipo, essa animaçãozinha aqui, quando bate, sai um pouco florida, eu acho que isso daqui é normal, tá? Vou falar pra vocês, velho, aí, eu não tô dando tanto dano assim, cara, porque, olha aqui, eu pei tudo em fruta, eu não tenho ponto em sword, velho. Cara, eu já tava dando aqui uma pesquisada, tá, velho, sobre o Cia e tudo mais, e, cara, eu acabei vendo que essa sword aqui, pra dropar, ela é 50%, e, além disso, ela também dropa um Cia Bestiore, tá? Se eu não me engano, aí, que é o nome, cara, que, bom, esse item serve, basicamente, aí, pra gente juntar ele e mais um outro item, né, que dropa de outros bosses, aí, sei lá, Ice, Ori, juntando esses dois, a gente consegue fazer uma armadura e um capacete, tá ligado? Então, eu tenho que ficar muito esperto pra ver se eu não consigo dropar esse item. E, agora, deixa eu usar logo, aqui, esse, essa última skill aqui, né, que é o X, que eu já upei, então, ó, toma, é, beleza, isso daqui é um ataque em área, né? Mano, maneiro, maneiro, maneiro. Eu gostei, eu gostei, hein, cara? Sendo que, velho, eu acho que isso daqui é roubado, tá? Porque, olha só isso, eu pego em uma área muito grande e o tempo, cara, é muito baixo, mano, que isso, velho. Então, cara, eu vou continuar caçando aí o Cia pra ver se eu não consigo nenhum desses itens aí, tá ligado? Que, bom, se eu conseguir, eu já consigo formar logo uma armadura, velho, então, assim que eu não achar outra aí, eu já volto. É isso, mano, eu consegui aqui já achar, ó, mais um wizard aí e, cara, eu fiquei trocando de servidor, tá, mano? Porque, se eu não me engano, ele demora de 30 a 2 horas, tá, velho, pra aparecer, mano? De 30 minutos até 2 horas, então, tipo, ficar no mesmo servidor esperando demora muito, tá ligado? Mas não dá nada, velho, ó, aí, ó, toma aqui, já vou usar aqui também, já vou ver, ó. Toma, nossa, que isso, cara, o ruim é que, sério, ele bate muito, filho, esse Cia aqui. Por isso que eu falei, né, que é sempre bom a gente ficar um pouco longe, tá ligado? Pra ele não acabar matando a gente, sei lá, com 2, 3 hits, velho. 9% só de HP, ó, toma aqui e já era, tá ligado? Não vou precisar nem me esquivar nem nada, cara, que ele já vai... Nossa, ganhei mais um negócio, mano, ó. Cara, eu acho que eu ganhei foi o core, mano, que eu tinha falado pra vocês aqui, ó. Esse item aqui que eu vou conseguir trocar, tá ligado? E, nossa, cara, o pior que eu não posso nem resetar, porque eu vou perder o item, tá ligado? Velho, pelo que eu tava vendo no site, mano, esse item aqui é 20% de chance, tá? De dropar. Agora, eu acho que é só a gente vir aqui, ó, no Black Smith, mano. Ele ficar bem aqui atrás, tá? O NPC aí da Forja, velho. Sendo que, mano, eu acho que ele vai pedir mais alguma coisa além do item aqui do Cia, tá ligado? Cia Biscore. Ah, beleza, aqui, ó. Pronto, Cia Biscore. Cara, ele só pegou meu item e não falou nada. Deixa eu falar aqui com ele de novo, cara. Hum, beleza, ó. Pra ele craftar aqui a armadura, pra mim, ele precisa de um Ice Ori. E esse Ice Ori dropa do Snow Herp, que... Cara, é um boss, mano, que fica lá na ilha onde eu upo, tá ligado? Sendo que eu nunca enfrentei ele, que... Bom, pra quem não sabe, tá? Onde é que fica essa ilha, mano? É bem essa daqui, ó, tá? De level 1450 a mais. É de Ice e Magma, mano. Então, bora lá, ó. Daqui da ilha inicial, acho que é só a gente vir aqui reto, tá, mano? Não tem nem erro. E, velho, a gente fala pra vocês, mano, que... Caras, eu tô com muita sorte, tá, mano? Juro pra vocês, caras. Eu não fazia a mínima ideia que eu iria conseguir pegar alguma coisa hoje e tal. E que é isso, cara. Acho que é só eu ficar um tempinho sem jogar nada que a minha sorte volta, tá ligado? Beleza, velho. Já chegamos aqui na ilha, cara. E esse boss, ele fica bem aqui, mano. Aqui, perto de onde é o... Aquele negócio lá de dropar fruta, tá ligado? A Factory, mano. Do nada aqui nesse jogo. Mas, bom, esse boyzinho aqui, ó, level 1550 e eu não sei, tá? Se eu consigo selar ele. Mas, vambora, cara. Custa nada tentar, mano. Ó, toma aqui. Morri. Nossa, não morri, mano. É isso, consegui sair de perto. Cara, o boss grudou em mim. Eu quase morri, tá ligado? E, ó, consegui dropar aqui de primeira, né, velho? Caraca, maneiro. Agora, é só eu voltar lá pro NPC de novo da ilha inicial. E, cara, eu não vou reiniciar, tá, mano? Porque... Velho, vai por mim. Se eu reiniciar, eu vou perder esse item aqui. Então, é melhor eu não reiniciar, não, velho. Beleza? Agora, vamos falar aqui com esse doidão aqui de novo. E espero que ele faça meu item, hein, mano? Será que fez? Nossa, ele fez logo dois de uma vez, mano. Caraca, meus amigos. Cadê aqui? Aqui, ó. Acessórios. Ó, olha só isso aqui. Ele fez o... Olha, ele fez esse daqui pra boca. Cadê? Aqui, ó, mano. Ó, como é que ficou. Não tá dando pra ver tanto, né? Porque, enfim, meu boneco tá igual louco aqui de maluco. Mas, cara. Ó, ele dá mais 100 de estamina e mais 15% de speed, cara. Maneiro, maneiro. Eu gostei. E esse outro aqui dá 150 de HP e mais 15 de speed também. Deixa eu ver aqui como é que fica. Caraca, nossa, moleque. Olha aqui, eu consegui concluir tudo do C a bicha, tá ligado? Caraca, moleque. Meu primeiro dia caçando o C eu já consegui concluir tudo, tá ligado? Do nada, mano. Mano, será que isso daqui dá um buff? Deixa eu ver aqui de novo, cara. Pra ver se dá um buffzinho em conjunto. Ué, não dá nenhum buff, né, caras? Mas, mano, deixa eu ver aqui se o dano aumenta. Toma. Deixa eu ver aqui, ó. O Z. É, não aumenta não, mano. Ele só fica mesmo aqui igual doidão, tá? Mas, caraca, mano. Que isso, velho? Nem tô conseguindo acreditar, tá ligado? Que eu completei isso daqui logo de primeira, velho. Mas, bom, eu acho que eu vou ficando por aqui. Tá, cara? Desculpa aí se eu não consegui explicar tão bem assim, né, as coisas. Porque tem muito tempo que eu não gravo, tá ligado? Sei lá, acho que eu tenho mais uma semana. Eu nem lembrava mais como é que fazia isso, velho. Mas, enfim, valeu aí. Até a próxima. Fui.